Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje dia de gambito matador, sim, só que para a branca, eu mostrei o gambito para as pretas ontem e hoje eu vou mostrar o gambito para as brancas para vocês utilizarem nas suas partidas, inclusive esse é o gambito mais novo do xadrez e mais perigoso, ele já foi elogiado pelo Nakamura e até o Magnus Carlsen anda jogando ele online pessoal, então é outro nível. O gambito de ontem ele é mais divertido, mas se a pessoa acerta a teoria principal é um pouco difícil, já esse, esse dá trabalho, eu vou mostrar a partida que grande mestre perdeu, então um gambito mais sério para vocês, pouquíssimo conhecido porque ele é novo, vamos para o gambito, e4, e5, sim, esse é um gambito para quem joga peão rei, cavalo f3, cavalo c6 e eu já vou dar o primeiro aviso sobre esse gambito, e é um aviso bom para você que está querendo jogar ele, ele funciona em diversas ordens, ele funciona através da italiana ou ele pode funcionar jogando d4 primeiro, então tanto faz, jogando d4 ou bispo c4 você tem chance de cair nesse gambito, você vai depender dele capturar esse peão, primeiro ponto, e aí depois de bispo c4 você vai depender dele jogar primeiro cavalo f6 e não bispo c5, então a partir do momento que ele jogou o cavalo e ele ficar fominha e tomar esse peão, essa é a posição do gambito, então aqui é a posição do gambito naquimeison, falei o nome para vocês, naquimeison, é um gambito que começou a ser jogado ali na década de 50, mas ele só começou a bombar mesmo recentemente quando os computadores ficaram mais fortes, vocês vão entender por que já já, mas deixa eu mostrar a outra ordem para vocês, bispo c4, você pode atingir essa posição através da seguinte ordem, roc, através da italiana aqui, e d4, toma, e ao invés de jogar o torre 1 teórico aqui, você manda o nakimeison, que é cavalo c3, tá? Então, vamos ver esse mistério, cavalo c3, Gabriel, que coisa de doido, toma o cavalo, e aí? Só está começando, pessoal, agora vem o segundo sacrifício, bispo toma f7, você vai sacrificar duas peças e o peão, e agora você vai dar o cheque de dama. Por que que esse gambito é muito forte? Por que que até o Nakamura elogiou? Seguinte, pessoal, é que nessa posição, a maioria dos jogadores erra, a maioria dos jogadores coloca o rei na casa errada, o rei ou ele vai para e8, ou ele vai para f6, e g6, Gabriel? Não, g6 a gente nem considera porque você toma com cheque, opa, você toma com cheque aqui, tá? Você toma com cheque e vai acabar ganhando um tempo e uma peça. Então, esse aqui a gente não considera só rei e8 ou f6. E, pessoal, aqui o melhor lance é rei e6, e não é natural. Quem vai querer sambar com o rei no meio do tabuleiro, né? Mesmo assim, eu vou mostrar uma indicação para você responder contra essa jogada, tá? Mas, vamos voltar, porque a imensa maioria das partidas foi rei e8. E aqui eu vou mostrar uma partida entre um jogador de 2,437 e um gêmeo de 2,572. Dá uma olhada o que aconteceu nessa partida. A branca respondeu torre 1. E a preta tirou a dama aqui para ajudar na defesa e cobrir o bispo aqui sem aprisionar a dama. Essa é considerada uma das melhores jogadas, essa jogada do grande mestre, tá? Se jogar bispo e7, que é o mais comum, você vai tomar de torre, hein? Não vai tomar de dama. E a sua ideia é o seguinte, tá um fuso aí aqui de linhas, mas é o seguinte, você vai jogar esse bispo g5 cravando, né? Você vai jogar esse bispo g5 cravando e vai passar outra torre para cá. Por isso que você subiu com a torrinha, você vai dobrar as torres. E aqui é um inferno para a preta se defender, tá? Bom, mas vamos voltar para lá, porque a partida modelo aqui jogou dama f6. E agora o branco, bispo g5. A mesma ideia. Nesse gambito, você vai botar esse bispo em g5, vai dobrar as torres na coluna e... Bom, a preta tentou trocar as damas. Então, agora você toma com dama cheque. Vai acabar fazendo um plano um pouquinho diferente, né? Porque a preta está tentando trocar as damas. Aí, na partida, o cidadão jogou rei f7 e agora dama c4. Foge não, rei. Foge não. Olha onde o rei teve que ir. Rei g6. Bom, agora trouxe a torre. Em jogo. Todas as peças jogando. Ô, beleza, né? Dama c5 oferecendo troca de damas e dama e4 cheque. E agora, pessoal? O rei voltou para f7. Torre d5, ponto de exclamação. Essa dama está muito forte no centro. Vamos tirá-la de jogo e trazer essa torre para a coluna f, né? Dama b4 e a torre f5. Olha lá. Trouxe a torre na coluna f. Aqui já está muito difícil. Se jogar o rei para g8, já tem mate, né? Ó, cheque mate. Então, o rei veio para g6. E agora tinha várias jogadas para ganhar a partida, mas o branco foi cruel aqui. O branco jogou cavalo h4, cheque. E o rei foi lá onde dorme a coruja. Olha aqui, ó. Olha onde está esse rei. E aí jogou bis p3 e vai rolar mate, né? O grande mestre aqui abandonou, tá? Então, pessoal, olha a partidaça, hein? Olha a partidaça. É venenoso ou não é esse gambito? Fala a verdade. Vou voltar tudo aqui para vocês lembrarem da ordem dos lances, ó. Jogou nessa ordem do escocês, tá? Poderia ser aquela ordem da italiana, mas eles escolheram cair por essa ordem. Bispo c4, cavalo f6, roque, tomou o peãozinho e pá, gambito na que mesmo, cavalo c3. Agora eu vou mostrar o rei f6. Bispo toma f7, dama d5 e rei f6. Pessoal, aqui tinham várias partidas na base com dama toma cavalo e partidas interessantes e tal. O fato é que a preta está melhor, tá? Mas os computadores encontraram uma jogada. É uma jogada muito engenesca. Você só vai correr o risco de ser chamado de cheater se fizer essa jogada, hein? Se você fizer essa jogada, meu amigo, se prepare que o seu adversário vai xingar você, tá? Porque olha o lance que os computadores descobriram aqui. Torre 1. Esse lance ganha, Gabriel? Não. A preta aqui está jogando a melhor linha. Se a preta acerta tudo, ela vai ficar com vantagem. Só que esse lance coloca muitos problemas para as pretas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. É a minha recomendação junto com os computadores desse Torre 1. Qual que é a ideia dessa jogada? É que o cavalo não pode sair, pessoal. Então o Stockfish gosta muito dessa jogada. Porque as pretas, se tirarem o cavalo, leva bispo g5. Então o cavalo não pode sair. E você não está perdendo tempo aqui. E teve gente já que está começando a jogar esse lance. É isso que eu falei para vocês. Os computadores começaram a ficar mais poderosos. Então os jogadores começaram a utilizar ideias dos computadores, né? E aqui, cavalo e7 é a melhor jogada, tá? Então ele vai ter que acertar essa jogada contigo. Aí você vai tomar. E aqui ele vai ter que acertar a jogada que é Rf7. E aí você vai cravar o cavalo. E ele vai ter que acertar a jogada que é D6. Bom, aqui vai uma outra melhora, tá? Uma outra melhora. No material desse gambito na Q-Maison, os computadores foram evoluindo. Então com certeza o material que eu tinha encontrado, o computador não era tão forte. porque eles sugeriam dama C4 cheque. E aí vinha D5, tá? E a partida continuava. Mas qual que é a melhora que eu vou mostrar para vocês? É jogar torre AD1, pessoal. Porque se agora ele toma o peão, agora você vem com o cheque. Qual que é a diferença desse torre AD1 dos computadores? É que contra D5 você tem uma bomba agora. Você tem torre e toma o peão. Olha essa posição, hein? Primeiro lugar, o cavalo não pode tomar que caia a dama, né? E se ele tomar de dama, você dá um intermediário. O cavalo tá defendendo a dama, mas você vai tomar o cavalo com cheque. E depois você ganha a dama. E se ele jogar bispo E6 aqui, ó, você toma. Toma do mesmo jeito. E quando toma, descoberto, ó. Não, fala a verdade. Isso aqui é para maior de 60 anos, né? O massacre que tá. Então, um gambito muito interessante. Não é à toa que o Magnus andou jogando online, né? Nesses Title Tuesday na vida, enfim. Então, pessoal, tá aqui o gambito Neck Mason pra vocês. Se vocês curtiram, coloca nos comentários. Inclusive, se você jogar uma partidinha, pode colar. Fica à vontade. Cola a tua partidinha aí. Cola os lances aí nos comentários que eu quero ver. Vou me divertir a beça vendo as partidas aqui desse gambito Neck Mason. Fala a verdade. Eu sei que você curtiu, hein? Esse aqui é bem mais forte, hein? Do que o England que eu mostrei ontem. Esse aqui você pode jogar contra jogadores fortes que vai dar problema. Vocês viram, né? Um monte de gente com 2.500 aqui perdendo nesse gambito. Aliás, uma curiosidade, né? Alguns de vocês, talvez, conheçam o Andrew Tang, né? É um dos jogadores mais rápidos do planeta. Quando agora estão jogando com ele esse gambito, ele não está aceitando. Olha pra você ver. Ele que tem 3.000 de gente online não está aceitando, né? Então, o gambito, pessoal, é muito forte. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece daquele likezão, dá uma força pro canal e se inscreva, pessoal. Tem gente que está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo e vai ficar pra trás porque está chegando gambito material novo no canal. Certo? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.